Esse fascistinha debilóide estava fazendo campanha às custas da vela Magalhães, ele estava gravando o vídeo porque ele acha que vai ganhar voto com um bando de idiotas que se impressiona com esse tipo de palhaçada. É essa situação que o bolsonarismo deixou o Brasil. Esse tipo de atitude vergonhosa, covarde, que só um covarde como esse é capaz de fazer, que é estimulada pelo presidente da República, que depois vai posar de bonzinho na entrevista para os blogueiros ou podcasters, sei lá de onde. A gente viu no 7 de setembro foto da Vera Magalhães em guindaste com essa frase você é um lixo, alguma coisa assim. Isso estimula agressões físicas à Vera. Quando um deputado estadual faz isso com ela no Memorial da América Latina, num debate com os candidatos a governador, ele transmite uma imagem, em um incentivo para que outras pessoas a agridam na rua, quando ela estiver com os familiares dela num restaurante. Isso é fascismo puro e coloca em risco a integridade da jornalista. Bom, Big? No primeiro lugar, prestar aqui mais uma vez a solidariedade à Vera, colega nossa, profissional correta que a gente conhece, desenvolve o trabalho dela sempre de uma maneira brilhante e é muito triste dela ser vítima de mais um ataque. Em segundo lugar, é isso, né? Ligou o celular, covarde, covarde. Será que se fosse um homem, se não fosse a Vera, fosse um jornalista homem, ele faria isso? Eu tenho muita dúvida. Eu acho que faz porque é uma mulher. Tem esse ponto, tem um ponto de machismo aí muito forte, fazer campanha, querer puxar o saco do Bolsonaro, querer surfar na onda do ataque do Bolsonaro. E como você frisou bem, essa escalada, né? Não passa uma semana que eu tenho um episódio estimulando a violência nas eleições do Brasil, né? E a gente está aí há três semanas, né, do 2 de outubro, todo mundo com muita apreensão. Quando você conversa com gente mais experiente, gente mais sensata, principalmente reservadamente, muita gente com apreensão de como pode terminar essa campanha no Brasil. E você falou bem, né, Bolling? Você falou bem, mais um episódio de agressão a uma mulher, né? Uma coisa típica do bolsonarismo. E isso pode se refletir negativamente para o Bolsonaro. Isso vai tirar a voto do Bolsonaro. Eu ia dizer uma coisa. Para o Bolsonaro, ele para o Tarcísio. Ele estava ali na claque do Tarcísio, né? Então, é... Sobra para o Tarcísio de Freitas. Sobra. Ele estava na claque do Tarcísio. Ele não estava em outra turma, né? É óbvio que o Tarcísio, provavelmente... Eu não sei. Imagino que o Tarcísio vá soltar uma nota. Se solidarizando com a Vera, repudiando... Não basta soltar nota. Não basta soltar nota. Você tem razão. Mas é alguma coisa que você vai fazer. É para você repudiar essa agressão de alguém que estava como convidado dele. A Vera segurou a credencial dele. Então, é ruim. Nesse momento que o Tarcísio tenta ir para o centro, manter uma distância dessa radicalização do Bolsonaro, ele provavelmente vai ter que se posicionar nesse episódio. E, infelizmente, ocorreu alguma coisa que a gente vai poder saber. Infelizmente, não estou comemorando, né? Infelizmente, muito triste o episódio. Mas é interessante que tenha ocorrido o episódio que a gente possa, de fato, agora, entender se o Tarcísio é bolsominion ou não é bolsominion, né? Como é que ele vai se posicionar nesse caso de uma agressão de um apoiador dele e do Bolsonaro a uma jornalista? Foi preciso uma intervenção do Leão Serva, diretor de jornalismo lá da TV Cultura, no episódio. Nós temos aí... Já vamos colocar já já. A Vera merece toda a nossa solidariedade. Esse tipo de comportamento é inadmissível numa democracia. E o presidente Jair Bolsonaro precisa emitir um sinal claro para esses apoiadores dele. E o Tarcísio de Fritas precisa se manifestar. Vamos ver o vídeo aí em que o Leão Serva, diretor de jornalismo, entra na coisa. Vergonha, vergonha. O Leão Serva foi lá, né? Com o Leão Serva, ele não agiu como ele agiu em relação à Vera Magalhães. Toledo, é uma pena, né? É uma pena, mas esse é o país que a gente tem em 2022, né? Está muito claro aí qual é a missão civilizatória da atual geração, né? Varrer esse fascismo aí do poder. Voltando aqui ao debate, Toledo e Bombigui, que nós temos que continuar aqui no nosso ofício. Toledo, reflexo desse debate que possa ter aí nas próximas pesquisas, na campanha, o que a gente pode esperar do efeito desse debate promovido pelo UOL, pela Folha de São Paulo e pela TV Cultura? Eu queria reavaliar tudo o que eu falei até agora sobre quem ganhou o debate. Quem perdeu o debate é o Tarcísio de Freitas, porque levou um fascista para aquela sua claque que atacou uma jornalista. Essa vai ser a notícia que vai sair do debate. E se o Tarcísio não cortar laços, condenar veementemente o que fez esse palhaço, ele vai se prejudicar, porque a campanha estará endossando essa atitude fascista desse imbecil. Então, o Tarcísio, que era o vencedor, pode sair como grande perdedor por causa desses aliados fascistas que ele levou para lá. Ele teve que ser descolado o Bolsonaro, assim, eu não sou como o Bolsonaro, eu sou civilizado, fui ali falar com o Haddad, mas tinha um fascista entre os seus apoiadores. Você é quem você conhece. Você é com quem você... A política, você é com quem você se alia. Exato. Do lado, você tem a Marina Silva associada ao Lula, reconciliando-se, aquela pessoa que é uma flor de pessoa. Do outro, você tem um fascista fazendo o que fez. Ou o Tarcísio rompe, ou ele é mais um.